Eu acho que a nossa maior glória e o maior mérito do nosso método, nós todos, é que praticando a divisão de conceitos, nós estamos gerando, nós estamos produzindo uma geração de jovens, que a maioria é jovem, uma geração de jovens extremamente polidos, extremamente educados, extremamente civilizados, sem repressão. Eu sempre conto o exemplo da pessoa que está no ônibus ou no metrô e alguém pisa no pé. Lembra desse exemplo em que você diz, essa pessoa está pisando no meu pé, mas eu me controlar, mas está doendo, e esse meu irmãozinho, ele está pisando no meu pé, será que o meu irmãozinho não percebe? Mas eu vou me controlar, porque ele vai acabar tirando o pé de cima, mas o cara não tira o pé de cima, e você vai nessa lenga-lenga de que eu tenho que me controlar, porque meu irmãozinho não está fazendo por mal, não sei o quê, chega uma hora que você diz, mas será que ele não vai perceber que está me machucando? E quando você fala, você já explode, né? Ó, seu mal-educado, você não vê que está pisando no meu pé? E pronto, já sai uma briga dentro do metrô, dentro do ônibus, mesmo que não saia a briga, você magoou a outra pessoa, você ganhou um inimigo. E a forma como nós reagimos, essa forma é o exemplo do que é o brahmacharya, né? O brahmacharya se controla. E por isso, de vez em quando, acontecem umas vergonhas, umas brigalhadas e tal, porque o cara se controlou, 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 até não dar mais. É assim que ocorrem os assassinatos, né? A pessoa se controla, se controla, se controla, pega um revólver e mata. E como é na linhagem Shakta? O cara pisou no pé. E aí você diz o quê? Vou me controlar? Não, a gente não se controla. Então, como é que nós fazemos? Eba, o debaixo é meu. O outro dá uma risada, os dois riem, conversam, pronto, já ganhou um amigo. E sofreu menos. Porque exatamente no momento em que a coisa desagradou, você avisou logo. Então, você não ficou com aquela coisa aqui, sabe? Não ficou com uma espinha de peixe atravessada na garganta. Você reagiu logo. Então, isso não gerou aquela energia destrutiva e que vai produzir uma explosão. Lembra do outro exemplo, que era do menino de oito anos de idade com pólvora na mão? Você não conhece esse exemplo? Quem não conhece aqui? Olha quanta gente... Não acredito, ô Malerba. Não acredito. Eu conto tantas vezes. Vocês não vão nos meus cursos. Vocês são faltantes. Conto mazes dos meus cursos, porque eu conto muito essa história. Então, lá vai de novo. Agora vai ao ar, que é para todo mundo em casa também saber que história é essa. E ela é muito legal porque é um fato real, isso aconteceu mesmo. E nos ilustra de uma maneira muito clara a diferença entre a repressão, a força destrutiva da repressão e o que acontece se você não reprimir. Quando eu tinha oito anos de idade, eu peguei um alicate, arranquei o projétil de uma bala de revólver do meu pai, coloquei o explosivo na mão e fui para a cozinha mostrar para minha mãe. Oito aninhos de idade, explosivo na mão e um fósforo aceso na outra. Ele disse, mãeê, mãeê, isso aqui é a pólvora do revólver do papai e eu vou botar fogo. E aí, quem é mãe aqui? Alguém já é mãe? Aqui não tem ninguém que seja mãe. Então, ninguém sabe como é que uma mãe reage. Pai reage diferente. E aí, a minha mãe teve um xilique, né? Não, faça isso, menino! Era o que eu queria, né? E aí, eu fiz. Pus fogo no explosivo. Mas eu tenho a mão ainda. O que será que aconteceu? Quando eu pus fogo naquela pólvora, fez pux. E subiu um cogumelo de fumaça branca. Que não queimou a mãozinha delicada de uma criança de oito anos de idade. Mas aquela mesma quantidade de explosivo reprimida, dentro de uma cápsula de metal arrolhada por um projeto de chumbo, faz bang e mata uma pessoa. Mas a energia é a mesma. A quantidade de energia é a mesma. Então, qual é a diferença? Por que que uma mata uma pessoa e a outra não queima a mãozinha de uma criança? A diferença é a repressão. Reprimida a energia fica perigosa. Se não reprimida, a mesma energia não faz mal a ninguém. Se nós entendermos isso, nós não vamos nos reprimir nunca mais. Quando qualquer coisa começar a desagradar, a gente já fala logo que está desagradando. E não fica com aquilo atravessado na garganta. Tirar o outro da emoção. Na verdade, eu aprendi isso. Nem foi com a filosofia hindu e nem foi com a experiência de vida. Claro que isso tudo ajudou muito, né? Claro que a filosofia hindu ajudou, a linhagem shakta. Claro que a experiência de vida ajudou. Mas, quando eu tinha 16 anos, um amigo meu, o apelido dele era gordo. Mas, como ele não gostava, nós chamávamos de bem-nutrido. O bem-nutrido era um cara muito legal, muito descontraído, muito feliz, muito assim. E quantas vezes eu aprendi com ele, uma pessoa falava assim meio... Nós éramos guris, né? Então, é fácil que um adulto fale meio grosso com a garotada. E ele sempre dava um sorriso para o cara e dizia, E aí, amigo, não sei o quê, papá, papá, já levava o cara no papo. E fazia isso que você acabou de mencionar. Esse sutra que você disse aí. Tirava o cara da emoção. E aquilo eu registrei, aprendi. O nome dele era Sérgio. E ele foi servir na aeronáutica. E eu sou muito grato a ele. Nunca mais o vi. Perdemos aí, perdemos-nos aí pela vida. Mas sou muito grato a ele porque ele nem percebeu que me ensinou isso. Tínhamos a mesma idade. Mas eu aprendi com ele. Na verdade, eu aprendo com todo mundo o tempo todo. Quando eu digo que eu aprendo com os alunos, não é jogo de palavras, nem é hipocrisia, nem é falsa modéstia. É verdade pura. Se você não tem capacidade de aprender com os alunos, com os amigos, com os velhos, com as crianças, com os cachorros, se você não tem condições de aprender até com os erros dos outros, está mal de vida. E aquilo foi exatamente. Ele tirava a emoção das pessoas que estavam meio irritadas ou eram mal educadas de berço. Isso não quer dizer que eu não tenha sucumbido um milhão de vezes às emoções. É óbvio que sim. Mas, à medida que eu vou treinando, eu vou melhorando. Estou melhorando muito. A grande vantagem que nós todos temos é uma comunidade, é uma coletividade, é uma familhona. Porque eu não tinha, né? Porque eu era o único instrutor desta disciplina antes de vocês existirem, antes de vocês terem nascido. Eu era sozinho. E aí eu não tinha com quem aprender. Eu tinha que aprender batendo a cabeça na parede. Eu era fazendo besteira e vendo que aquilo assim não funcionava. E, rapidamente, eu aprendi, aprendi ainda aos 20 anos de idade, 20 e poucos, eu aprendi que toda vez que eu reagia com agressividade, impaciência e histeria, saía mais caro. Agora, o resto do tempo foi o que eu precisei para reeducar, né? Os outros anos foram para reeducar o comportamento. E vocês têm já toda uma proposta, vocês já têm o supervisor, vocês têm os livros, vocês têm o método, vocês têm o colega para ajudar, para chamar a atenção, dizer, ô, companheiro, não faz isso não, que coisa feia, nós somos do método. Então, vamos lá.